Olá, como vai você? Eu espero que bem, estou ótima, sou do nascimento do canal Plantas da Azulmira e nesse vídeo eu vou te mostrar já já o que eu estou fazendo aqui. Então eu estou colocando torta de mamona em plantinhas que estão plantadas, que estão precisando de um reforço, mas que não está dando para eu replantar todo mundo. Você sabe como é que é, a gente tem um monte de vasos e não dá para botar todo mundo para fora do vaso e replantar todo mundo de uma vez. Só que elas estão bem necessitadas, estão bem fraquinhas, então eu vou dar uma mexida um pouquinho aqui e estou fazendo isso, já fiz isso em várias plantas. Vou fazer com algumas aqui junto com você, quem sabe te inspira a fazer o mesmo aí também. Quando a gente tem muita coisa do mesmo para fazer, parece que a gente fica tão... não sei, eu estou falando de mim, fico meio paralisada, não consigo começar. Então esse é um jeito da gente começar e depois que a gente começa e vai vendo que as coisas estão ficando melhores, a gente se anima. Então vem fazer isso comigo, eu vou te mostrar o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo. Pode ser que seja uma inspiração para você, não sei como você faz isso aí, né? Vamos lá. Antes eu vou tentar mostrar aqui, só virando um pouquinho. Eu queria mostrar essa planta aqui, um tempo atrás eu falei no vídeo que estava desmotivada, que estava sem dinheiro para comprar planta, essas coisas, né? E aí um inscrito me falou lá, ah, mas planta, quem gosta de planta sempre ganha um jeito, ou compra ou ganha. E depois no dia seguinte eu me lembrei dele, porque veio uma pessoa aqui que era amiga da minha mãe, que eu há muito tempo não via, e ela ficou papiando e ela falou, ah, vou trazer uma plantinha para você. E não é que ela trouxe. Ela disse que isso aqui é uma samambaia, é um tipo de samambaia, mas eu acho parecida com um cacto cianinha, só que bem fininho, né? Mas não é uma samambaia, é uma estrutura de samambaia. Então se você conhecer e quiser me passar a identificação. E olha, ela já soltou dois brotinhos aqui comigo em pouco tempo, então é uma plantinha bem fácil de cuidar, né? Tá aí, Roberto, ó, você tem razão, ó. Se a gente não compra, quem sabe que a gente gosta, dá. Não tem jeito. Vou virar o celular e vou te mostrar o que eu estou fazendo. Tá bom? Então é isso, ó. Eu vou dar uma limpadinha, dar uma mexidinha na terra e colocar torta de mamona. Então eu estou fazendo isso, vou fazer no máximo que for possível fazer, sem mudar por enquanto. Depois, quando der uma folguinha, à medida que eu for tendo tempo, então eu replanto aquilo que precisar. Então eu vou fazer em algumas com você, pra te inspirar. E se você gostar do vídeo, já sabe, deixa aquele like, comenta, compartilha, tá certo? Se não for inscrito, se inscreva, que é importante pra mim, tá? E vamos lá. Eu acho que eu vou fazer primeiro nessa daqui. Aqui tá mais magrinha. Esse ônibus sofre aqui, não sei se é só na minha mão, mas todo ano ele fica acabado. É aquele negro. Teve um ano aí que eu quase perdi o meu todo. Foi no outro ano que passou. Sobrou só isso. E o bichinho ficou bem destruído. Mas eu não quis arrancar, sabe? Porque geralmente eu faço a besteira de cortar a roseta, replantar, querer recomeçar do zero. Mas esse ano eu não quis fazer isso, não. Falei, vou deixar a coisa do jeito que tá, né? Pra ver se ele, depois, quando ficar bem, ele se reanima. Ó, coloquei umas três colheradas, colher de sobremesa. Por cima da terra, que dei uma remexida, né? Eu adoro esse adubo, né? A torta de mamona. Acho que é ótimo. Só que ele tem esse inconveniente. Na hora que a gente quer readubar uma planta, tem que mexer a terra. Tem que fazer esse carnaval todo, que leva mais tempo, né? Mas não tem jeito, não. Eu não queria mostrar esse machucado da mão, mas ele tá aparecendo. É que eu tava cortando as roseiras ali. E já viu, né? Aquele alicate, a gente tem que fazer força. Rasgou meu dedo. Eu senti que tava machucando. Mas se eu parasse pra socorrer o dedo, eu ia desanimar, né? Continuei. Aí a bolha estourou. Agora meu dedo tá todo feioso, mas já tá cicatrizando. Tá secando. Não tem problema, não. Essas coisas acontecem, né? Esse aqui... É o paquifito diamante. É uma mudinha. Filhote desse aqui, que eu vou readubar também. Quero readubar junto com você. Vamos ver se dá tempo. É bonitinho, não é? Essa planta. Amo de paixão. Olha a minha tartaruga. Chegou uma musiquinha aqui. Acho que eu vou dar uma pausa. Porque se ela aumentar, pode ter algum... Acho que o perigo já passou. E eu espero que tenha passado. Essa daqui é difícil de adubar com torta de mamona. Porque ela cobriu o vaso todo, né? A gente tem que achar um buraquinho. Pra colocar lá dentro. Mas eu quero animar ela. Ela tá bonitinha, grandinha. Mas a folhinha tá muito pequena. Né? Vamos ver se a torta de mamona dá um up nela. A torta de mamona é muito bom. O problema é que pra todo lado que a gente vai aqui tem perninha espalhada, né? Dá uma chuchada por baixo. Como se estivesse temperando um frango. Já coloquei em vários lugares. E eu espero que a raiz dela seja espertinha. Que dê um jeito de alcançar esse papai, né? Quando a gente rega, né? Eu espero que funcione assim. Se não funcionar, depois eu vou ficar sabendo. Ela tá cheia, cheia, cheia de folhinha. Mas as folhinhas não tão... Gordinhas e grandes, né? Ela tem folhas bem maiores. Então, vamos ver o que acontece aqui. Tomara que esse adubo já dê uma ajuda. Mas eu pretendo, depois, colocar ela numa vasilha mais larga. Pra ela ocupar um espaço maior. Aí, nesse momento, eu troco a terra toda, né? Troco todo o adubo. Outra que tá necessitada de um carinho é essa, ó. Ela é uma paquivéria jet beads. Acho que é isso. Ó, uma folhinha aqui. E ela tá muito seca. Porque ela tá lá na janela da minha cozinha. Tá muito pobre aqui. Vamos ver se ela se anima. Eu nunca sei muito bem como cuidar dessa moça. Porque se a gente exagera um pouco na água, a coxonilha toma conta. Se a gente deixa na sombra, a coxonilha vem com tudo. Aí, eu deixo ela lá no sol. E a bicha quase morre. Vamos ver se com essa torta de mamona... Ela dá uma melhorada, né? Porque ela é bem gordinha. Ela não é feia desse jeito, né? Tá assim porque não tem recebido muito cuidado. Mas vai ficar linda. Essa planta é linda. Né? Deixa eu pegar essa daqui agora. Essa daqui. Galhinho de ameixa seco. Nossa, essa tá feia. Tem que dar uma... Limpada boa aqui nesse chão. Tá cheio de coisinha. Deixa eu ver como tá esse vídeo. Porque essa daqui... Acho que vai demorar. Pra limpar essa sujeirada que tem aqui. Ó, folhinha seca. Ela tá meio úmida porque eu reguei. Hoje é segunda-feira. Então, segunda-feira é o meu dia de regar. Vamos ver se esse adubo ajuda. Mas essa planta aqui, ela já tá há muito tempo aqui nesse vaso. Então, eu acho que as raízes já não tão bem, não. A coisa aqui tá de lascar. Ah, não custa ter fé, né? Não custa ter fé. Aí eu me empolgo aqui e não sei se eu tô mostrando aí. Tá? Tirei. Coloquei e tirei. Sai, moço. Bom, vamos tentar, né? Se der certo, muito que bem. Se não der, eu tentei. E enquanto isso... Opa, quebrei mais uma folha. Essa é a zumira. Se não der, eu vou ficar sabendo. Né? Vamos ver se a planta dá uma resposta boa, né? Se ela dá uma reagida, ou se pelo menos ela aguenta um pouco mais. Até eu poder fazer replante mesmo, pra valer. Demora tanto pra crescer. Depois a gente replanta, tem que cortar todo mundo. Quem sabe, né? Quem sabe dar certo. E ela volta a ficar bem bonita, sem precisar replantar. Fico meio na dúvida, porque ela já tá há muito tempo aqui. Muito velha, né? Vai ficando um monte de raiz seca. Então, é isso. É isso que eu tô fazendo em todas. Vou continuar fazendo, porque tem um monte de planta ainda que precisa. Minhas equevérias, que estão em floreira, sabe? Estão tudo necessitada, tudo ressecada. Tá bonitinho esse vasinho, né? Mesmo estando meio capenga, tá bonitinho. Então, tá. Vou procurar aquela flor pra te falar tchau. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Tá bom? E, ó. Tô aqui mesmo. Só virei e dei de cara com essa que tá com flores e tá dodói. Olha só. Eu acredito que seja ferrugem. Ela tava aqui atrás. Eu tirei do lugar pra ver de perto. E ela tá bem atacada, bem manchada. Deu menos flor esse ano. Então, eu vou... Essa daqui já tá secando. Eu vou esperar ela secar de vez a florada, pra eu curtir um pouquinho, né? E depois, eu acho que eu vou retirar daí a planta, cortar, replantar também, né? Mostro depois no canal. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Um beijo. Continue se cuidando, cuidando de quem você ama, tá bom? Não deixe de se cuidar. E não deixe de acreditar que Deus caminha conosco. O tempo todo ele nos ama, tá bom? Reze por você, pelas pessoas que estão precisando. Nossos irmãos lá no Rio Grande, tá bom? E... Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau. 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 Obrigado.